Boku no Hero Academia, capítulo 255, olha, mais um capítulo de apertar o coração. E a gente vê o quão cruel é o Alpha One. Aquela metáfora que ele usa sobre o vinho foi pesado. E tão pesado quanto, acredito que seja a entrega do Shigaraki Tomura ao mal, a maldade. O cara tá fazendo umas modificações corporais que vão evoluir sua quick, sua individualidade, consequentemente. E também sua resistência, sua força em batalha. É como se o Shigaraki Tomura estivesse virando o Ultimate No-Mu. Mas ele vai ter controle, saca? É como se o Kurugiri tivesse sido o No-Mu original, o primeiro No-Mu. Então tivemos uns outros No-Mu bizarrões ali no começo. Temos os high-end e eu acredito que o Shigaraki será o aperfeiçoamento das experiências do cientista que tá vendo tudo aquilo com o maior dos prazeres, véi. É uma pena como o Shigaraki caiu nas mãos do Alpha One. Mas vamos analisar esse capítulo e falar sobre o final de Boku no Hero Academia, que foi declarado pelo Correi, o autor. Vamos e vamos agora! Lembra de seguir o AllBlue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Boku no Hero Academia. A gente analisa o anime, agora creio que será aos domingos, mas tá faltando esse episódio 73, se eu não me engano, né? Acho que ele vai chegar amanhã, porque essa semana foi muito louca, galera. Eu tava na live da Netflix, teve muito The Witch, teve Star Wars episódio 9, a gente trouxe esses vídeos, né? E além de tudo, as scans mais famosas, as melhores scans, Manga Stream e Diamond Box, decidiram parar de trazer scans, apoiando justamente os lançamentos oficiais. Não é que eles têm algo contra a Jump, mas a Jump tá fazendo, a Shueisha de uma maneira geral, tá fazendo um grande serviço com o aplicativo Manga Plus. Então, todos os capítulos que vocês estão acostumados a receber na sexta da Jump, tipo One Piece, Black Clover, Boku no Hero Academia, estão saindo sempre aos domingos, às 5 da tarde. E One Piece, beleza, vai conseguir se manter na sexta, porque é tão poderoso que a gente consegue ter scans boas já na sexta. Mas no caso de Boku no Hero Academia, por exemplo, Black Clover, é melhor a gente esperar por uma tradução melhor. A tradução é muito duvidosa. Se vocês veem vídeo review de Boku no Hero, Black Clover, Kimetsu no Yaiba, antes da segunda, ou antes do domingo à noite, podem crer que é se baseando numa tradução duvidosa e não é o melhor produto que vocês podem receber. Então, pensando em vocês, creio que isso até compromete as views aqui do canal, mas pensando na melhor experiência pra vocês, eu escolhi esperar, no caso de Black Clover e Boku no Hero Academia. Então, o mangá de Boku no Hero agora vai estar saindo nas segundas-feiras, certo? Então, o anime eu devo puxar pro domingo, ou seja, melhorou no caso do anime, né? Mas vamos pra esse capítulo 255, que se chama O Herói Esperançoso. É um título mais para o Aizawa, né? Ele tá com esperança daquele trio da 2A voltar. Hoje temos o Aizawa e o Present Mic, mas ele quer que o Oboro, o Shirakumo, também volte. E a gente confirmou nesse capítulo que o Kurogiri é o Oboro. Que painel! E a gente vai falar sobre scans quando chegarmos nessa página dupla do Oboro. Uma coisa que é bem importante a gente falar nesse começo também, antes de começarmos a analisar a narrativa, é que o Kurohei deu uma declaração que Boku no Hero tá na etapa final. Isso não significa que vai acabar mês que vem, daqui a três meses, pode durar mais de um ano. The Promised Neverland é um mangá que anunciou a sua fase final por volta do capítulo 100, e hoje a gente tá nos 150 e tanto, então mais de um ano de The Promised Neverland depois desse anúncio da etapa final. Claro, né? Etapa final é tipo a saga final, e essa saga final pode durar dois anos, tem capítulo que pode ser só uma luta. Então, mas é aquela coisa, né? Se preparem, Boku no Hero Academia está oficialmente acabando. O que será da Jump, hein? One Piece acabando, Boku no Hero Academia acabando, será que Black Clover segura tudo sozinho? Ou outros mangás vão virar os novos pilares da Jump? No começo do capítulo, os policiais detectam ondas cerebrais incomuns no Kurogiri. É a prova que ele tá transtornado. Realmente o plano do Gran Torino de trazer os antigos amigos do Oboro, Aizawa e Present Nick, funcionou. E quando o Aizawa vê o Oboro, o Kurogiri, desestabilizado daquele jeito, ele entende que o Kurogiri é o cadáver do Shirakuno. Porque é doideira, né, galera? Será que o Oboro Shirakumo tá vivo? Eu acho que é uma sobrevida. Sabe, ele virou um Nomu, ele realmente morreu, e o corpo dele se viu de base para o Nomu original. O Alpha One chegou lá sabendo que o Aizawa e o Present Nick iriam sofrer, pegou o corpo do cara, mas eu acho que o destino do Oboro é morrer de novo. Porque ele tá... é tipo os zumbis de Striller Bark. Você tem a lembrança da sua vida passada, mas não é você ali, sabe? Você tá em transtorno, você não descansa em paz. Porque já tava morto anteriormente, é muito doido isso, véi. E aí é bem cruel, porque nesse momento que o Kurogiri tá meio desestabilizado, os policiais começam a fazer umas perguntas diretas pro vilão. Cadê o Shigaraki Tomura? Onde os Nomus são produzidos? E sabe, é um tilt de informações na cabeça do vilão, do Oboro. Enquanto isso, em paralelo, o Aizawa vai já questionando sobre sentimentos, né? Pô, você não lembra da gente? E eu acho que esse era o caminho a ser seguido, o caminho do Aizawa. Eu achei meio cruel dos policiais estarem perguntando assim, claro, eles querem informações pra salvar vidas, pra eles poderem impedir um ataque da Liga dos Zilões, o que é que eles estão tramando e pá. Claro que dá pra pensar nesse ponto, mas é muita falta de humanidade com o Oboro. E se tá vendo que o Kurogiri tá ficando mais humanizado, a cara do Oboro apareceu por ali, pô, dá um tempo que já já ele pode voltar a se ir e responder as coisas sem tanto trauma. Enquanto o Kurogiri vai sendo bombardeado dessas perguntas, ele vai dizendo, eu sou o Kurogiri, mas o Aizawa insiste, você foi aluno da 2A. Que legal, né? Que a gente vê, tipo, pegando o Big 3 como parâmetro, né? A Hadou, o Tamaki, o Togata Mirio, a gente tem um pezinho na turma dos terceiros anistas. Aqui, com o Aizawa, a Present Meek e o Oboro, a gente tem um pezinho na turma dos segundanistas, mas eu creio que é o máximo que a gente vai ver, né? Como o Boku no Hero tá chegando na etapa final, não creio que a gente vai ver os alunos chegando no segundo ano, no terceiro ano, né? Acho que vai acabar aí no finalzinho do primeiro ano, porque nos últimos capítulos, acho que é o Deco que fala na janela de narração, né? Que faltam três meses pro ano letivo acabar, pá. E aí, a guerra, a grande guerra contra o fronte de liberação paranormal vai acontecer daqui a uns quatro meses, então é isso. No máximo, a gente vai ver a turma um A, no comecinho, ele sendo 2A, né? E aí, quando o Aizawa vai falando, você foi da 2A, o Present Meek vai dizendo, o seu nome é Oboro Shirakumo, é aí que bate, galera, no Oboro. E a gente vê, através da névoa enegrecida do Kurugiri, o rosto do Oboro. E esse é um momento muito pertinente pra gente falar dessa decisão de por que Boku no Hero Academia fica pra segunda-feira, além de tradução. Tradução é muito importante pra gente ter o entendimento de conceitos, da narrativa, sabe? Vocês terem as informações oficiais do capítulo na cabeça de vocês através das análises do All Blue e das próprias leituras que vocês vão fazer aí eventualmente. Mas em questão do visual, eu vi a Scam com tradução pífia na sexta-feira e essa página só tava mostrando o olho do Kurugiri e uma mancha preta. Acabou. Aqui na Scam, não é Scam, né? No lançamento oficial da Manga Plus, eles trouxeram a arte original do Correi e a gente vê os tons de branco, de cinza, né? Mostrando o olho do Oboro, o relevo do nariz e aquele adesivinho que ele tinha aqui por cima, a boca, o contorno da boca. Então, olha quanta informação visual foi perdida na Scam. Quantas informações visuais são perdidas? A gente, acostumado a ler Scams. E a gente lê pelo material oficial, ó, é a melhor experiência possível. E mais uma vez, é essa experiência a melhor possível que o All Blue pretende trazer pra vocês sempre. Então, confirmado, nesse capítulo 255, o Kurugiri é o Oboro Shirakumo Shirakumo e ele fala apenas uma palavra. Hospital. É a última lembrança que ele tem e ele desmaia logo em seguida, voltando à névoa negra típica do Kurugiri, né? É nesse momento que o Gran Torino diz que o Aizawa e o Present Mic precisam recuar. Não tem muito mais o que fazer. Não vai acordar o cara de novo, né? Foi muito trauma. Venham aqui, voltem aqui num próximo momento. Na saída da prisão de Tartarus, quando o Aizawa e o Present Mic vão pegar o carro, o Gran Torino até pede desculpas por reabrir feridas antigas, mas com certeza tudo isso que o Gran Torino se propôs a fazer tá resultando em algo importantíssimo pra operação profissional de heróis, pros policiais também pararem o avanço da Liga dos Vilões. E aí o Aizawa, que tá tão triste com aquilo, os olhos dele ficaram ressecados, o cara tava chorando lá, né? E algumas pessoas acham que é por conta do esforço do olho aberto, típico da sua Quirk, né? Mas não, galera, ele chorou de emoção também. E essa é a sacada da emoção do Aizawa. É tipo Lágrimas na Chuva, de Blade Runner. É tipo quando o Roy Mustang tá disfarçando suas lágrimas no enterro do Miles Hughes, do Fullmetal Alchemist. Perguntam pra ele, tá tudo bem? E ele, não, só que tá chovendo hoje, né? Ele tá chorando, na verdade só tava limpo, se eu não me engano. Então é bem isso o significado daquelas lágrimas do Aizawa. Ele conseguiu disfarçar ali no meio, né? E é por isso que torna emocionante. Bom, o Aizawa, ele questiona, assim, é uma pergunta bem inocente, né? Qual o objetivo de criar Nomus? O que é que aquele cara tá querendo com isso, né? Ele se referindo ao Alpha One. Não é uma pergunta... O cara é cruel. Ele tá querendo criar um exército. Basicamente isso. Não tem muito do que ir além. E aí, quando o Aizawa faz essa pergunta, aparece o Alpha One na prisão. O Gran Torino lembra do que o Alpha One contou pra ele sobre a criação dos Nomus, quando o Gran Torino tava questionando. E o Alpha One diz, vocês temam em não entender. É como fazer vinho. Eu só tô pisando nas uvas pra extrair o suco, só pra me deliciar com um maravilhoso sabor. Quem são as uvas nessa metáfora? Os heróis. O Aizawa, agora, né? O Present Mic. Isso é o Alpha One pisando neles. E o sofrimento deles é o suco pra esse bom vinho. E olha só, vinho fica melhor com o passar do tempo. E tá passando muito tempo com o Alpha One aí na prisão. Creio que ele vai sair justamente no melhor momento de se deliciar com o melhor vinho possível. O Tsukauti, que absorveu, ele conseguiu pegar ali aquela palavra hospital proferida pelo Oboro, ele manda essa dica, essa palavra hospital, pros superiores, a galera do governo. E o governo tá lidando com quem? Com o Hawks. E eles mandam a palavra hospital pro Hawks. Chega numa mensagem, o Hawks tava ensinando, tava sendo tipo professor do Twice, do Bubai Gawarajin. E ele lê a mensagem e joga o celular. Não, dane-se, é os heróis me mandando pra uma missão, mas eu tô ocupado aqui com meus brother vilão. O Hawks é muito sagaz, ele sabe disfarçar muito bem, né? Só que aí, olha só. O Hawks, ele diz que a palavra, com a palavra hospital, as peças estão se encaixando. Que encaixe é esse, galera? Vocês já tão conseguindo montar legal quebra-cabeça? Gostaria de saber muito a opinião de vocês sobre isso aí, exatamente. No final, aquele cientista meio robotnik tá lá surtando e ele diz É o Shigaraki, que tá ali do outro lado do vidro, né? O cientista diz que aquele é o ser que tanto ele quanto o Alpha One esperavam. E tá lá o Shigaraki sofrendo, passando por modificações extremas no corpo dele. E o final tá próximo. A guerra vai chegar. Eu tava teorizando que não seria a última saga, o último arco. Mas será, hein, pessoal? Será. Eu sempre teorizo isso, também pegando o One Piece como parâmetro, mas nem todo mangá precisa ser infinito, né? Passados 500 capítulos. O Korrei já tinha dado uma declaração que ele tava querendo acabar Boku no Hero Academia lá pelo volume 30. Isso foi numa entrevista em conjunto com o Oda. E aí o Oda disse, boa sorte com isso, né? Porque o Oda disse, véi, a sua previsão com certeza vai passar disso, sabe? Então, se o Korrei queria acabar com 30 volumes, eu creio que deve acabar lá por volta do 40. Até deve ter um lifespan parecido com o de Nanatsu no Taizai. Falar em Nanatsu, hein, esses dias vai ter vindo sobre o capítulo 336. Conto com vocês, hein? Agora eu conto com vocês, nesse momento, com as opiniões. Deixa aí nos comentários e até a próxima!